Olá galerinha, aqui Marcelo Serralva e mais uma dica sobre musicalização infantil Bom, ainda falta um pouco pra Páscoa, mas nós resolvemos já adiantar e fazer um vídeo, uma música sobre o tema, porque já tem professores e professoras pensando no planejamento pra essa data E resolvemos, eu e Marissa, fazer uma música, tirando o aspecto comercial da Páscoa que é a questão do coelhinho, do ovo, e ressaltando, porque é uma data religiosa, ressaltando a questão do amor que existe nessa data tão especial, vamos lá Um ovinho pequenino não chegou ao seu destino e ficou perdido por aí E agora o que vai ser pra Páscoa acontecer? Não tem problema, a Páscoa não é só de chocolate Também tem muito amor, muita bondade Uma data repleta de paixão Não tem problema, a Páscoa tem um gosto de verdade Sabor de brincadeira e amizade Pra quem tem amor no coração Um ovinho pequenino não chegou ao seu destino e ficou perdido por aí E agora o que vai ser pra Páscoa acontecer? Pra Páscoa acontecer Não tem problema A Páscoa não é só de chocolate Também tem muito amor, muita bondade Uma data repleta de paixão Uma data repleta de paixão Não tem problema A Páscoa tem um gosto de verdade Sabor de brincadeira e amizade Pra quem tem amor no coração No coração No coração Então é isso, espero que tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal se você estiver no YouTube No Face, curte a página No Instagram, curte esse vídeo Compartilha Porque isso ajuda em muito a nossa divulgação Espero que tenham gostado então Até o próximo vídeo Tchau